As ordens da madrugada romperam por sobre os montes. Nosso caminho se alarga, sem campos verdes nem fontes. Apenas o sol redondo e algumas molas de vento quebraram as formas do sono com a ideia do movimento. Vamos a passo e de longe, entre nós dois anda o mundo com alguns vivos pela tona, com alguns mortos pelo fundo. As aves trazem mentiras de países sem sofrimento. Por mais que alargue as pupilas, mais minha dúvida aumento. Também não pretendo nada, senão ir andando à toa como um número que se arma e em seguida se esboroa. E cair no mesmo poço de inércia e de esquecimento onde o fim do tempo soma, pedras, águas, pensamento. Gosto da minha palavra, pelo sabor que lhe deste. Mesmo quando é linda, amarga, como qualquer fruta agreste. Mesmo assim amarga é tudo que tenho, entre o sol e o vento, meu vestido, minha música, meu sonho, meu alimento. Quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudades. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. Soltam-se os meus dedos tristes, dos sonhos claros que invento. Nem aquilo que imagino já me dá contentamento. Como tudo sempre acaba, oxalá seja bem cedo. A esperança que falava tem lábios brancos, de medo. O horizonte corta a vida, isento de tudo. Isento. Não há lágrima, nem grito. Apenas consentimento. Não há lágrima, nem grito.